Olá pessoal, cá estamos nós na ínfame subida da Serra da Cantareira, pois é Então galera, eu estava pensando aqui, sabe na vida todos nós fazemos erros Cada um de nós pode ter passado ou está passando uma situação difícil E as vezes a gente tem as melhores das intenções, mas as coisas não saem do jeito que a gente quer E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não desesperem O seu passado fica para trás, o seu futuro você manda nele Quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas que querem o seu mal, as pessoas que não querem te ver bem Elas apontam o dedo, estão adjetivos pejorativos Falam coisas terríveis, duvidam do seu caráter Quero dar uma dica para vocês, as pessoas que fazem isso São as que mais tem esqueletos dentro do armário São as que mais tem coisas a esconder no passado São as que mais querem cobrir os próprios erros Apontando o dedo para você Pois é Então, não desespere, não desanime Fique forte, firme sempre Foque na sua meta Você é uma boa pessoa E aquele que não tiver pecados Que atire a primeira pedra Fiquem com Deus Já já a gente volta Tem treino Vem Vem Vem